Fala aí pessoal, aproveitar que eu achei aqui um free-for-allzinho diferente de ser o mesmo mapinha de sempre, bora gravar aí de Mag-7 Gold. Já vou logo avisando que hoje eu estou com azar, hoje está complicada a situação, escutando o cara aqui dentro, escutando tudo errado, tinha escutado um cara andando aqui, mas escutei errado, como é que escutei errado eu não sei, bora, essa aqui é a nova tática, ah não, o cara botou clay ali, nossa, pensei que o cara tinha tancado o tiro, Está na tancação que está complicada, tentando chegar nessa sala de 50% aí, nossa, meu som está todo bugado, tinha escutado alguém deslizando ali também, mas tem um sniper aqui, moreu, bora rapaziada, isso aqui eu vou ganhar, isso aqui é a nossa, Está na mão já, vou matar esse cara aqui, fica de corte para mim, facilita, facilita para nós aí, o cara me mata com a bala e erro o médico, eu sei o tanto que o cara errou no médico, Hoje está complicada, tomando cada balaço, nasceu tudo errado, estou errando o tiro, tenta jogar aquela D17 ali, tentei jogar sem rushar, acho que dois rounds só, eu estou rushei, Deixa a clay aqui, deixa a clay quietinho, vou morrer para a granada não, vou matar, só faltava essa, tacar a granada e morrer para a própria granada, Olha, acho que tem um cara aqui mesmo, o cara matou o outro, Oh, milagre que matou com uma bala Ui Eu tenho uma ideia, dois também, pensamento Pensamento tá meio batatão hoje O cara em cima ali, vou subir e pegar ele Fregando dedo em mim Olha, cancou Fiquei no pó da life também Tá sumindo algum brother aqui? Não é nada Peguei o cara ali, só na moita Não, não era pra ter subido não, queria ter só pulado mesmo Eita mano, morre tiriça Só deu mini hit, é meu irmão? Tá complicado hoje, viu? Mas vamos lá Tem ninguém nessa casinha aqui Não, o cara tava ali, será que nasceu ali? Eu tava esperando Toma Tem um cara na esquerda aqui, eu acho Hum, agora é o New Bay, velho Essa aí popou na minha conta Acho que essa gold tem mais cadência Agora ele tem com o HS Acho que morreu pra virar, ah não Botou clay, corre 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 Acabou o stamina na hora Acabou o stamina na hora Como joga esse jogo? Como joga esse jogo? Lalao Eu não sei jogar isso Ainda bem que você sabe Vambora Deixa os cara passar não Deixa os cara passar não O time laguzou Vai Vai Ai Ai, tomei coxinha Deixa abaixo, deixa abaixo Bora Bora, time Vai, vai matar Ai eu Confiei demais na arma, cara Ah não, mano Que isso, como é que eu corri esse tiro? Hum Tô muito botzão hoje, galerinha Olha como é que eu tô jogando parado Igual cone Vai vendo a movimentação diferenciada Famoso Conezão Eita Eita H.S. ainda Ah não, o cara me passou O cara me passou, meu irmão Vai brincando Vambora Tem um corte Ficou Hum Bora Fim 5 pontinhos só é nosso Vambora Vixe não Vixe não Ah, pulsa lá vai matar, quer ver? O cara tá de... Ah, velho Bringa comigo não, velho O cara tava de 3 PC ali, galera Vamo ver 200 pontinhos na frente Perigoso O cara matar um 200 hs eu não passo Eita O cara camuflou ali Bora time Time não é bora eu né Aqui não é time não Confundi com a 17 100 pontos, mano Que isso Quem nasce Quem matar ganha Ganhei Ae, meu irmão Tá me olhando por quê? Ih, que tô Tô na minha frente ainda Ta osso, galera It's complicated Mas vamo lá, velho Decisão Não Vinte por cento A vinte e cinco Mas retiro demais Cru escreveu Hoje é o dia de... Tudo errado Mas é isso ai pessoal, valeu